Em março, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de quase 1 bilhão e meio de dólares. Mais uma vez, o destaque foi a agropecuária, com participação de quase 30% dos produtos vendidos ao exterior. Em março, as exportações brasileiras somaram 24 bilhões e meio de dólares. Crescimento de quase 28% se comparado ao mesmo mês do ano passado. Entre os setores da economia, a agropecuária foi o destaque, com aumento de 34,5%, totalizando mais de 6 bilhões e meio de dólares. Em 2021, com a chegada das vacinas contra a covid-19 e a progressiva imunização da população mundial, a expectativa da Organização Mundial do Comércio é de aumento de até 8% no comércio internacional. No ano passado, com a pandemia de coronavírus, houve queda de mais de 5% no volume do comércio entre os países. Para 2021, a projeção do Ministério da Economia é chegar a mais de 260 bilhões de dólares em exportações, aumento de 27% em relação ao ano passado e fechar a balança comercial com saldo positivo de mais de 89 bilhões de dólares. A previsão do governo brasileiro é de crescimento das exportações em setores além do agropecuário. Nossa expectativa é que, para além do comércio de commodities agrícolas, de uma boa performance do comércio de commodities agrícolas, agrícola, tenhamos também uma melhor performance do comércio de bens relativos à indústria de transformação e também da nossa indústria extrativa. Música